Oi, voltando com mais uma aula de português, pessoal. Hoje, quinto ano, é sexta-feira, dia o quê? Dia 27, certo? Então, hoje nós vamos para o estudo da língua, ó. Certo? Então, escreva, observe as imagens e leia as frases a seguir, depois responda as questões. Então, nasci há 10 anos, daqui a 10 anos eu estarei na faculdade. Contore as palavras A e A nas falas da menina. Então, qual palavra indica a ideia de tempo, futuro, A ou A? E o que você observou na frase para chegar a essa conclusão? Então, é essa palavra aqui, ó. A palavra A, certo? Então, o contexto trata de uma previsão futura, quando ela diz assim, A, daqui a 10 anos, certo? Então, qual é a palavra que indica a ideia de tempo passado? A ou A, ou A com um H, certo? Por quê? Refere-se a algo que já aconteceu. No caso, é esse daqui, ó. Eu nasci há 10 anos. A com um H, tá? Então, qual é a diferença? O A com um H acentuado refere-se ao passado. Aqui, A, né? Eu nasci A, né? Eu trabalhei lá... Vamos lá, vou dar um exemplo. Eu trabalhei na escola Joaquim Tavra. Nem sei se isso é escola. Mas, tipo assim, tô conversando com alguém e diga assim, eu trabalhei na escola Joaquim Tavra há 10 anos. Entendeu? Então, daqui a 10 anos, eu vou estar com o quê? Daqui a 10 anos, eu vou estar com 48 anos. Olha só que maravilha. Que Deus quiser. Vamos lá. Vou dando só um exemplo pra vocês, tá certo? Qual palavra antecede a palavra A na segunda fala da menina? A palavra daqui, certo? Então, em qual das frases, a seguir, a forma verbal faz, pode substituir a palavra destacada sem alterar o sentido assinado? Eu nasci há 10 anos. Ou pode ser a... Eu nasci faz 10 anos, né? No caso, eu nasci há 10 anos. Então, a palavra A indica tempo futuro, quando empregada após a palavra daqui. A palavra A indica tempo passado e quase sempre pode ser substituída por faz sem alteração de sentido na frase. Certo? Eu acabei de falar e dar exemplo pra vocês. Então, leia as manchetes abaixo e responda as questões. Devastada pelo fogo, mata da chapada diamantina só se recuperará daqui a 15 anos. A, né certo? A sem H. Descoberto o navio português perdido no mar há 500 anos. Vou mostrar pra vocês. Certo? Então, complete as manchetes com as palavras A, isso aqui a gente já fez. Bem, qual das manchetes trata de um acontecimento passado e qual trata de um acontecimento futuro? Então, a manchete 2 trata de um acontecimento passado e a manchete 1 trata de um acontecimento futuro, tá? 53. Complete adequadamente as frases a seguir com A, H ou A. Então, lembra do que eu já falei. Estarei na aula de natação daqui a pouco. Não vejo meu primo há 2 anos. Minha família chegou nesta cidade há mais de 10 anos. Daqui a poucos meses será meu aniversário. Espero que daqui a 30 anos os carros possam voar. Terminei minha tarefa a tempo. Então, releia as frases da atividade anterior e responda as questões. Em quais das frases é possível substituir a palavra que você empregou por faz? Então, nas frases B, C e F. Certo? Então, reescreva essas frases substituindo a palavra que você empregou por faz. Então, não veja a hora. Não vejo meu primo faz 2 anos. Minha família chegou nesta cidade faz 10 anos. Terminei minha tarefa. Faz tempo. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Como é que está a sequência. Da questão 5, tá? Para vocês compreenderem. Tá bom? Visualizar. Elaborem duas frases sobre você empregando a palavra A com a ideia de futuro. Certo? E aí nós temos A54 e A55. Que é a produção textual em encenação de peça teatral. Certo? Nós estudamos durante esse capítulo um texto chamado o quê, pessoal? A última chance, esse texto, né? Que é uma encenação teatral. Ok? Então, vocês vão criar, da cabecinha de vocês, uma produção dentro desse gênero. Seguindo todo o passo a passo que está aqui nas páginas 54 e 55. Vocês vão fazendo. O que eu vou fazendo vai me enviando. Tá certo? Aqui nas aulas presenciais, a turma vai fazer e vai trazer para mim na segunda-feira. Tá certo? Então, é isso, meus amores. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Um bom final de semana e até segunda-feira com a nossa aula de gramática. Tá bom? Beijão. Tchau.